Para honrar a Deus um peixe não precisa se tornar um pássaro Basta só que ele desempenhe muito bem o seu papel Pois foi Deus quem o criou E se o eterno quisesse vê-lo voando Tinha o criado como um pássaro Assim também sou eu o criador Me formou do jeito que eu sou Pode ser judeu, japonês, brasileiro Cada um tem a sua missão A sua missão A sua missão